Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Bom, eu estou gravando aqui esse vídeo para a gente atualizar algumas informações sobre as manifestações em Brasília, que continuam, apesar do silêncio completo e absoluto da chamada mídia convencional, o consórcio de mídia que não dá nada, não sai uma linha. Você pode abrir a Folha de São Paulo, pode abrir o Jornal Globo, pode sintonizar a TV Globo, vai aparecer a Janja, vai aparecer o Lula, vai aparecer a Glaze Hoffman e os grandes heróis dos governos petistas, no caso Zé Dirceu, Jean Wyllys, Paulo Bernardo, é, apareceu. Mas não vai aparecer as manifestações das pessoas de bem do Brasil lá em Brasília. Na verdade, quando aparecerem, serão tratados como atos antidemocráticos e como protestos golpistas. Na verdade, são manifestações patrióticas de acordo com os próprios manifestantes. Eu vou trazer aqui, no nosso vídeo, quero mostrar aqui a Lia Mara Alencar, que é... Já estamos ao vivo, estou aqui com a Érica e a Nara. Hoje o Jota não vai participar e hoje o nosso podcast não vai ter mesinha, não vai ter frufru, porque hoje vai ser no improviso, porque hoje é domingo e a gente, né, está cheio, teve uns eventos aqui que a gente não pôde botar. Mas vem para a praça. Dona Roberta, a Rosângela estava aqui. Vou até procurar ver se ela ainda está aqui, mas ela estava. Cadê a senhora que não veio, viu? Pegou falta, querida. Ó, vamos aqui mostrar. Está tendo... Vem, pessoal. Está tendo agora o Rosário. Aí a gente não vai fazer o podcast hoje. Bom, pessoal, então, está aí. O evento continua. O evento continua lá em Brasília, tá? A Lia Mara aparece aí, ela é de Teresina, ela aparece aí trazendo essa atualização. Mas eu queria falar também sobre essa afirmação do general Paulo Chagas, onde ele questiona a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, de acordo com notícia veiculada da rádio Jovem Pan, onde o ministro Barroso, ao ser questionado por um brasileiro em Nova Iorque, ele disse, perdeu Mané. Bom, isso aí é frase que teve uma notoriedade muito grande e praticamente todos os jornais do planeta a repercutiram. E o general Paulo Chagas disse para o Luiz Roberto Barroso, se liga Mané. Por quê? Porque, segundo ele, é preciso qualquer autoridade pública hoje precisa ter cuidado com a cólera das multidões. Eu não acho que seja apenas hoje. Eu acho que ao longo da história, desde o período da Revolução Francesa, desde o período das guerras medievais, essa questão da cólera das multidões, ela tem que ser motivo de preocupação. Ninguém pode se achar, acima de tudo e soberano do povo, intocável, absolutamente intocável. Isso, historicamente falando, é evidente. Segundo o general, ele coloca muito apropriadamente uma situação constitucional. Todo poder é mano do povo e em seu nome deve ser exercido. Então, pessoal, essa é a questão que nós gostaríamos de trazer nesse vídeo. Uma outra questão que nós colocamos aqui para os nossos espectadores é o Randolfo Rodrigues, o senador saltitante, mais uma vez discutindo com brasileiros num aeroporto. Eu acho que esse aeroporto deve ter sido no Egito, que ele estava acompanhando o Lula, né? Ele estava acompanhando o Lula nessa viagem que ele fez, a esse evento climático, a essa palestra de grande importância que ele concedeu lá no Egito. Agora, eu não sei como é aqui. A Marina Silva tem o desplante de retomar contatos com o PT depois de ter sido ministra do meio ambiente e saiu do governo Lula, saiu do PT exatamente por conta da desastrosa política do Lula e do seu governo em relação ao meio ambiente. Eu diria mais. Diria que na campanha de 2014, ela teve a sua reputação demolida pelo PT. E mesmo assim, aceita voltar. Ou seja, se o Lula naquele tempo, que era presidente com toda a pompa e circunstância, não tinha nenhuma proposta para o meio ambiente, por que é que ele, tantos anos depois, haveria de ter se ele não mudou praticamente nada? Pelo contrário, pelo comportamento que ele demonstra, ou que ele demonstrou ao longo da campanha, ou que ele está demonstrando ao longo dessa suposta vitória eleitoral, ele demonstra que não mudou absolutamente em nada, até piorou o seu comportamento e certamente o seu caráter. O fato é que nós temos de volta várias dessas figuras lamentáveis, como eu citei há poucos instantes. O Paulo Bernardo, pessoal, é brincadeira. O Paulo Bernardo é aquele camarada que foi ministro do trabalho, o marido da Gleisi Hoffmann, e provocou uma verdadeira sangria desatada nos recursos do Ministério. que foi, inclusive, alcançado pela operação Lava Jato. Está solto. Está solto e está fazendo parte da equipe de transição dupla. Muito obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu gostei. Se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Tônio Rodrigues, Além da Notícia.